O mentiroso, você pode pegar um, como eu disse, a um homem certo dia que achei a estar contando piadas, e descobri que ele havia contado tantas mentiras, que realmente acreditava nelas, ele próprio. E eu disse, o que faz você fazer isso? E sentei-me para conversar com ele, eu disse, quero lhe perguntar uma coisa. Essas histórias são muito absurdas, para as pessoas acreditarem. Ele disse, a primeira que me lembro de ter contado. Ele disse, eu fui um garotinho criado em um bom lar. E disse, saí e fumei cigarros de cabelo de milho, só para ser um espertajão, e... Comi grãos de café para tirar o hálito. E ele disse, fiz isso, atrás da velha chaminé, atrás da casa. E ele disse, nunca vou esquecer. Quando minha mãe me pegou e me disse, meu filho... Deixe-me sentir seu hálito. E soprei meu hálito no rosto dela, e ela disse... Você comeu grãos de café para tirar alguma coisa do seu hálito. O que andou fazendo? Andou fumando cigarro? E ele disse, algo me disse para lhe contar a verdade. Ele disse, mas... Eu disse, não mamãe, eu juro. Não fumei cigarro. Ele disse, e desde então... Isso começou. Todos podemos encontrar algo que... Que começou em um determinado momento. E a partir dali, as coisas mudaram. Diliosavo façam. E você игрou. E você ficou. E você começou, tipo, Amém.